Música Na tarde desta última segunda-feira, mais um estuprador foi tirado das ruas de Águas Lindas. Dessa vez, um homem de 28 anos de idade foi preso pelos policiais aqui da DEAM. Segundo informações, ele teria levado três menores de idade para sua residência. Chegando lá, teria oferecido bebida alcoólica. Além disso, ele levou um homem menor de 12 anos para dentro do quarto, obrigou a tirar a roupa e estuprou. O caso aconteceu no Setor 5, aqui na cidade. Esse caso chegou através da mãe de uma das vítimas, que tem apenas 12 anos, que relatou que os fatos aconteceram na madrugada da última noite. Esse homem de 28 anos convidou essas meninas para irem para a casa dele. Lá ofereceu whisky energético. Elas beberam essas bebidas, estavam ali confraternizando com esse homem. Em determinado momento, ele obrigou essa vítima de 12 anos a ir para o quarto dele. Ela não queria ir lá. Determinou que ela tirasse a roupa e praticou o crime de estupro com ela. Ele vai responder pelo crime do artigo 243 do ECA, que é oferecer bebida alcoólica para menor de idade, e também pelo crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal. Assim que tomamos conhecimento da ocorrência, que havia acontecido por volta de 3 horas da madrugada, a equipe diligenciou até o local, na casa dele, e conseguiu prender em flagrante. E pedimos que os pais cuidem dos filhos, que monitorem realmente redes sociais, o celular, com quem conversa, com quem está saindo. É muito importante esse cuidado para a gente evitar esse tipo de situação. O crime de estupro de vulnerável, a vítima, quando tem menos de 14 anos, ainda que haja um consentimento, esse consentimento não é válido. Então é importante saber que manter relação sexual com um adolescente com menos de 14 anos é crime.